Neymar com certeza é um dos jogadores mais polêmicos do futebol, isso se não for o primeiro. Tudo que ele comenta ou faz é motivo de muitas opiniões e tudo mais. E a nova da vez é o passe que ele deu na vitória de 3x0 do Paris Saint-Germain contra o Reims pela Copa da Liga Francesa. O lance quase todo mundo já viu, mas você sabe como foi a reação de Neymar quando ele viu no vídeo o que ele fez? Bem, se você ficou curioso, fica por aí e vamos nessa! Finalmente, depois de muito tempo, estamos vendo o Neymar jogando o verdadeiro futebol dele dentro de campo. O craque passou por alguns momentos difíceis com lesões, torcida e muitas críticas na mídia, mas agora ele está de volta. E jogando um futebol em um nível absurdo, com passes, gols e assistências para o time francês. A relação com a torcida ainda não é uma das melhores, mas já está bem diferente de alguns meses atrás, quando os torcedores vaiavam o tempo todo e até levavam faixas para estender no estádio, provocando o craque brasileiro. Já com a mídia, a relação sempre é um pouco complicada, visto que tudo que ele faz é motivo de repercussão mundial. Mas dessa vez, o que repercutiu do craque foi uma coisa boa, um passe muito bom que ele deu dentro de campo e que parou a internet. Se você não viu, dá uma olhada aí. E claro, depois que esse lance aconteceu, muitas páginas começaram a repostar o vídeo. E isso chegou ao Neymar, principalmente depois que uma página oficial dele publicou o lance. Neymar viu o vídeo, postou em seus stories e reagiu com a legenda, Vai com o Bumbum Tantan. Fazendo referência a uma música do MC Fioti, que hoje já tem mais de 1 bilhão de visualizações no canal Kondzilla. Mas, e aí, o que você achou do lance do craque brasileiro? Como você reagiu a isso? Comenta aí pra gente saber. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. E esse foi o Joga Bonito de hoje.